O povo de Deus saiu da escravidão egípcia pelo poder do nosso grande Deus e eles começaram uma caminhada rumo à terra prometida. Quando nós aceitamos Jesus como salvador pessoal, nós também saímos da escravidão do pecado e começamos uma caminhada rumo à Canaã Celestial, rumo ao novo céu e à nova terra. Por isso, enquanto a gente viaja por aqui, eu convido você a meditar nessa caminhada, nessa viagem que estamos fazendo até encontrar Jesus e viver a eternidade com Ele. Claro que durante a caminhada pelo deserto da vida, a gente encontra montanhas, a gente tem momentos de curvas, de lutas, de problemas, de imprevistos, mas devemos manter-nos firmes, devemos continuar firmes nessa caminhada, porque logo, logo nós chegaremos ao final dela e vamos encontrar Jesus que está vindo para nos buscar nas nuvens dos céus. Por isso, enquanto a gente viaja por aqui pregando o Evangelho, eu convido você a meditar na importância de seguir a caminhada, porque logo, logo essa estrada chegará ao fim e logo, logo teremos uma vida plena de paz, de alegria, de felicidade, sem nenhum tipo de obstáculos, sem nenhum tipo de problemas e assim estaremos mais preparados para estar com Deus, com Jesus, no novo céu e na nova terra. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Levanta a cabeça, porque logo, logo estaremos nos céus com Jesus. Amém.